Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com participação especial de ninguém, porque eu tô sozinho. E vamos começar o Matheus Responde, fechou? Vocês deixaram a pergunta lá na minha publicação no Facebook, eu vou responder todas aqui pra vocês, tá ligado? Você acredita? É nóis, vamos pra primeira pergunta, chumulé. A primeira pergunta é de Vanessa Quero Line, ela perguntou o seguinte, o que te motivou a fazer o canal? Quem me motivou a fazer o canal foi o Whindersson Nunes, porque tipo assim, eu assisti direto os vídeos dele, entendeu? Daí eu fui vendo, fui gostando e eu vi que ele foi ficando rico e quem sabe eu fico rico também, né? Porque custa nada tentar. A segunda pergunta é de Beatriz Araújo, ela perguntou o que te incentiva a continuar o canal? Então, o que me incentiva é vocês, porque tipo assim, se não tivesse ninguém me assistindo, tipo, não desse nenhuma visualização, pra que eu iria fazer vídeo pro YouTube, entendeu? Então vocês é minha incentivação... Incentivação... Não sei nem se existe essa palavra, mas... Então é vocês, fechou? É nóis. E deixa o like aí embaixo, porque, né, é importante, fechou? Você não vai perder nenhum momento da sua vida, falou. A terceira pergunta é de Ana Clara Freitas, ela perguntou o seguinte, o que seus pais acham sobre você ter um canal no YouTube? Cara, minha mãe super apoia, tipo, é porque... até porque é ela que compra minhas coisas, tipo, tripé, é... Enfim, e fica me dando dicas de vídeos, entendeu? Só que o meu pai... Eu tô até imaginando se eu perguntar ao pai o que é um YouTuber. Ele vai falar que, sei lá, um estilo de vaca, porque meu pai tá fazendo, sabe? A quarta pergunta é de fato... Porra, velho? A quarta pergunta é de... A quarta pergunta é de fato, mas, Gonçalves, ela perguntou solteiro. A famosa frase de Wesley Safadão, solteiro sim, sozinho ou não. João Vitor pergunta, ainda é viado? Bom, viado eu não sei se é o seu nome, mas você ainda é? Você me acompanhava, né, na BR? O que foi? Eu fazia o programa, o que é que tem? Letícia Fernanda pergunta, você é besta assim mesmo ou ensaia? Letícia, assim, geralmente quando eu vou gravar vídeo, eu roteirizo, entendeu? Pra poder gravar, mas como é isso aqui, é... Foi na improvisação mesmo, então... É nóis. Eric Fernandes pergunta, naquele dia da praça, quem é que tava mais bebo? Então, pra vocês que não vão entender essa pergunta, é porque desse jeito. A gente foi lá pra Praça dos Patins uma vez, aqui em Mossoró, e tipo assim... Os meninos começaram a beber, eu tô falando os meninos, porque foi só eles, mas que eu não bebo... Ai, ai. Uma ameaça foi detectada. Então, eles começaram a beber e no primeiro copo já ficaram bebo, aí começaram a andar e começaram a fazer macacada. Então, sinceramente, Eric, eu não sei quem é que tava mais bebo. Se era você ou se era o boy da CB300 ou se era perinho, porque tava todo mundo bebo. Lara Rodrigues pergunta, passa trote pra alguém? Débora Ellen pergunta, quais são suas metas para o canal em 2017? Então, minha meta é chegar a 100 mil inscritos, né? Mas eu sei que eu não vou conseguir, porque eu sou horrível nisso. E... mas caso chegue, né? Meta é um milhão depois, fechou? E, pra vocês que não sabem, eu fiz uma promessa aí, se eu bater 100 mil inscritos, eu ia fazer minha tatuagem. E... vou fazer. É nóis, se esse vídeo bater 150 likes... 150 likes... Aí bateu. Andresa Dantas pergunta, qual o seu maior sonho? Manda beijo, beijo. Ha! Tamo junto! Então, meu maior sonho, por enquanto, é esse aqui. Maria Erika pergunta, que tipo de menina você dá mais valor? Então, eu curto meninas que não sejam interesseiras, sabe? Porque, né? Deixa eu falar isso, eu me sinto empresário agora. David Marques pergunta, oral ou anal? Assim, de vez em quando, os dois. Samuel Tales pergunta, o que você acha da minha pessoa? No caso da dele, né? Da... Mariana e Mirelle pergunta, de quem você gosta? De todo mundo que tá assistindo eu agora. Então, você que tá assistindo eu agora, deixa o like aí pra fortalecer o canal. Tá ligado? Até logo aí. Juliana Cristina pergunta, você perdeu sua vingendade com quantos... Quantos? O que porra é quantos? Juliana Cristina pergunta, você perdeu sua vingendade com quantos anos? Manda beijo. Beijo. E deixa o like aí embaixo que eu tô fortalecendo o canal. Tamo junto. Então, Juliana, é uma pergunta assim, bem, né? Pode pá, porque, tipo assim, quando eu andava de bicicleta e pá, aí teve um dia que eu caí, bó, e lasquei o cu na cela. Meu amigo, que dor infeliz. Sério mesmo, eu garanto pra você, como ali eu perdi minha vingendade. E foi uns... Sete e oito anos eu tinha aí. Tamo com sete e oito anos eu perdi a vingendade pra uma cela. É isso mesmo. Maíra Oliveira pergunta, como é jogar o jogo do ratinho comigo? Manda beijo. Beijo. Uma merda, porque você não sabe nem jogar. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeozinho assim, né? Só pra descontrair. E eu vou fazer outro Matheus Responde. Se esse vídeo aqui chegar em 100 likes, dá uma meta pra esse vídeo é 100 likes, e eu mando outro Matheus Responde, fechou? E deixa o like aí embaixo pra fortalecer o canal. Se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário pra falar o que você achou desse vídeo. E é nóis, fechou? E é nóis, e é nóis, e é nóis. E nóis é foda, e o resto é moda, porque nós somos a melhor do baile. É nóis. Vai! Partiu pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar. A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar. Vai! Olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista. Ficou ver, eu vi de Dani Russo Não foi isso aqui, essa parte final aqui agora Vamos lá, não posso estar assim mesmo A pessoa tem que se inspirar nos outros, sabe Pra poder, né Pra poder fazer as coisas Hoje tá gravando ainda